olá meus amigos trilhas nem aqui hoje a 23 2019 sabadão de carnaval vou querer fazer um vídeo rápido aqui a respeito de gerenciamento de risco uma galera perguntar pra mim box também que o cara estava paralisado não sabia o que fazer porque vão focar em contas baixas né sem o sd aí o mínimo corretora que eu pego por exemplo muito boa depósito mínimo é sem o sd sem dólar então você fazer gerenciamento de risco no marco dessas contas baixas assim fica meio difícil o cara também sabe o que fazer está ficando muito ou não então vou dar algumas dicas aqui que eu fiz e que deu certo pra mim primeiro primeiramente não é um leve muito a sério isso assim lógico você vai sempre usar essa regra de arriscar de três por cento no máximo cinco por cento da sua banca em uma operação certo mas como você tem sem o sd por exemplo sem o sd vão por cinco por cento já é o limite aí daria cinco dólares de estoque ou se você for analisar aqui no gráfico se for analisar aqui no nos estudos tops que poderiam dar cinco vão ser poucos então o que você pode fazer você pode por exemplo pega aqui várias paridades que eu expliquei na outra no outro vídeo faça os estudos em todos e vem calculando os stops antes de você entrar na ordem você já está posicionado por exemplo já é sábado vou comer já fiz os estudos aqui para começar a operar domingo então eu já sei os meus pontos de venda e compra aqui daqui pra cá vai semana que vem então semana passada beleza então aqui eu fiz um estudos em aqui achei um topo um fundo projetei para baixo ok aqui seria nosso alvo para venda então aquilo que explicado no outro vídeo no outro vídeo passado aqui algo pra venda lá em cima algo pra compra certo então aqui ó se se der uma venda que vão trabalhar com o cenário de venda você já faz o seguinte o mercado já consegue fazer isso mais ou menos você não tem certeza se vai fechar aqui a dela um pouco mais para baixo mas dá para você ter uma ideia entendeu você faz o seguinte pô se der venda aqui tá vou por um stop de 1600 pontos sempre operando com 0.01 porque não falamos mais nisso ok lote mínimo que o foco aqui é aprender e praticar é ganhar horas de tela né a gordura para conforme o tempo você ganhar a confiança né você passa vai bater o olho você já vai ficar mais ligeiro entendeu é nesse momento aí que você vai começar a aumentar o lote que você vai tirar dinheiro do mercado por enquanto nós não vamos tirar dinheiro do mercado você vai operar com 0.01 para ir ganhando essa essa confiança ele não tem um tempo de correr não tem estratégia mágica indicador mágico a a magia do negócio é essa é pagar o preço é ter paciência tem paciência de operando com o lote mínimo durante dois três quatro cinco meses aí se por exemplo você consegue fazer bastante ponto de semana e depois eu faço um vídeo a respeito de meta aí como eu faço pode ser que deu ajuda alguém enfim tá tendo bastante ponto tá mais ganhando que perdendo aí você vai sentir a vontade de aumentar o lote então por enquanto operando só com 0.01 beleza então vamos voltar aqui no histórico por exemplo deu uma venda aqui tal pô deu 1.600 ponto aqui estou a pagar uns 16 dólares mais ou menos pô já passou bastante uma conta de 100 dólares pô então você faz esse cara que essa paridade pô essa aqui no momento não dá pra mim entrar não ele já traçou os estudos são eles são os vídeos não adianta se querer entrar antes que não vai dar certo ou vamos pra outra aqui ó o cara de jp beleza tá passada aqui pra mim uma venda certo rompendo aqui pra baixo uma venda aqui a nossa zona neutra deixa eu colocar aqui pra às vezes vai ficar mais fácil o entendimento ainda por exemplo aqui é a zona neutra certo então se eu entrar na compra na venda vai ser aqui embaixo então seja médio ou a mais ou menos aqui dependendo de fechar a vela mas mais ou menos ó aqui vai ser um stopzinho de 700 pontos mais ou menos em torno de sete dólares se calcão não é bem exato assim mas vai em torno disso um pouco básico você fazer você já entrar na ordem um cálculo rápida por sete dólares já passou dois dólares o nosso cinco por cento um beleza vamos ver outra aqui por exemplo é é ó ele tá numa perna de alta onde que a nossa zona neutra olha já vem aqui nesse nesse canal esse canal diferente no caso a nossa zona neutra vai tá aqui beleza aonde que a gente vai vender aqui a gente vende no movimento da zona neutra ele tá na perna de alta né rompeu zona neutra caracterizou reversão mais ou menos aqui seria entrada um negócio não sabe se vai fechar aqui ou aqui mas mais ou menos e faz um pouco base por cima o meu stop aqui seria de 700 pontos também então essas duas aqui está calculando um stop de setecentos pois se der compra vamos ver que não esqueci de ver a conta aqui é em torno disso também porque o canal é a mesma coisa que eu contar continuação de tendência ele nos permite abrir uma ordem ele nos permite abrir uma ordem aqui na continuação da tendência 50% quando você está continuando a tendência que dá condição de você abrir a ordem 50% do canal certo então a sua ordem sei aqui a ordem 50% do canal rompeu ele 50 você tá com uma ordem de compra posto agora ser um pouco mais barato que já apresentou a compra foi aqui ó seu stop e eles quem é 50.5 dólares e 50 em torno disso ou então já tá vendo qual os quais são os preços das suas entradas aqui antes mesmo de entrar como você já tá todo mapeado para semana é interessante você fazer isso dá mais para quem tem uma conta baixa de 100 dólares entendeu já para ficar ligeiro nas paridades certas então aqui por exemplo ele tá na pernadinha de alta já subiu aqui ó já tá nesse nível que de referência então a nossa zona neutra seria opa o canal de baixo aqui é beleza vamos calcular esse stop aqui ou pra mim aqui ele já tá comprado já o que o mercado entendeu já deu uma ordensinha de compra aqui a seguinte tendência o nosso stop ficaria aqui ó tá vendo um pouco mais barato do que na outra qualidade 580 pontos em torno de 5 dólares e pouco beleza vamos supor que ele dá a venda e se ele der venda ele vai dar a venda aqui certo que a zona neutra ele vai voltar comprar aqui e venda vamos supor que mais ou menos aqui a entrada a daria um stop de venda aqui ó 900 pontos uns 9 dólares mais ou menos por favor já passou legal vamos analisar outra paridade outra paridade aqui aqui ó como ele vem subindo voltou na correção ele tá nesse canal que é o nosso canal de referência onde seria a nossa zona neutra nossa zona neutra é aqui certo aí vamos calcular as histórias ou se ele romper aqui vai dar uma compra certo aonde seria a zona neutra aqui nesse caso nesse cenário que se ele romper aqui nosso stop ficaria aqui embaixo aí ó 453 pontos mais ou menos 4 dólares e pouco aí já já barateou um pouco já entrou dentro do orçamento entendeu já fica mais de olho nessas paridades e vamos para outra aqui ele z d usd vamos lá vamos traçar aqui a zona neutra ficar mais um estativo ó e tá vendo na na pernada de baixo aqui para mim já tá vendido cara já tá já deu uma entrada de venda entendeu mas vamos colocar seria o ideal certo aqui a zona neutra aqui porque ele já rompeu esse canal né já tá no canal de baixo então já esse canal já vira o canal de referência automaticamente o anterior zona neutra certo aí que acontece ou entrei nessa venda vamos ver se for que eu entrei aqui quanto seria a nossa foto ó nossa top seria barato aqui ó mas eu colocaria ele aqui por segurança acima desse fundo aqui ó vinicius 520 pontos aí cinco dólares um pouquinho entendeu entendeu vamos pra outra paridade aqui ó vamos lá é como ele tá na pernada de alta esse canal é o canal de referência canal de baixo é a zona neutra então vamos lá aqui ó se você aqui como ele já tá continuação de tendência daria uma conta aqui nos cinquenta por cento já tá comprado aqui ó entendeu vamos por cento aqui nesse fechamento dessa vela quando seria o stop aqui ó oitocentos do ponto oito dólares então vocês entenderam né então tem uma parte depois que você faz os estudos você vai lá e mede tem umas paridades que dá baratinho seu stop por exemplo essa daqui ó que é o euro dólar uma das mais operadas aí a paridade bacana para operar ó ele tá vindo de uma queda aqui né tá vindo ó tá querendo romper esse fundo vamos supor que ele vai romper aqui para mim vai ser uma continuação de tendência né vai ser uma venda bem aqui nossa zona neutra é aqui concorda esse canal aqui então beleza vou ter aqui beijos quando fechou aqui nosso estoque a lá seria 490 mas em torno disso 480 então deu para entender mais ou menos aí como é que é né você faz um cálculo meio por cima entendeu se você pegar essas paridade a gbp costuma ser muito mais pontos os canais porque apresentam aqui tá no atendimento de baixo a gente pode vender a piora continuação da tendência certo mas eu venho ia só aqui cara vamos supor que você vende aqui mas vamos ver no na continuação para paratear o estoque paul seria oitocentos 12 pontos toda mesmo barateando entendeu oito dólares daria mais ou menos então vamos lá é vamos supor que deu ele voltou rompeu a zona neutra deu uma compra aqui ele olha lá na zona neutra lá embaixo aqui se o canal do zona neutra seu estoque estaria mais ou menos aqui ó lá 1100 pontos ó entendeu já daria 10 11 dólares história então a dica é essa dá uma calculada meio por cima antes de você entrar faça os estudos da parte das paridades que você mais gosta aí e beleza já tá mapeado agora você calcula por exemplo a essas três aqui acho que mais funciona para mim aqui em termos de stop né que vai ser mais barato então você foca nelas entendeu entrou numa ordem lá pau o beleza jogou legal vamos ver os outros 100 por cento você colocou stop no zero um tirou o risco dessa operação não tem mais isso beleza já pode partir para outra paridade ver outra paridade lá e busca uma outra entrada entendeu é bom sair de um de cada vez porque você tá com uma conta de 100 dólares então a gente não tá aqui para ficar jogando né que eu acho que vai subir eu acho que vai descer então não dá para operar dessa forma tem sempre aguardar as regiões e aguardar as confirmação e nunca fechar a ordem o dedo aí eu acho que vai retornar tudo vou fechar já antes que perde mais não depois ele vai ser o favor então nunca fecha no dedo só as regras básicas aí entendeu galera então é mais ou menos isso que eu queria falar aí pra em termos de gerenciamento de risco não tem muito segredo nessa parte aí para quem está começando uma pontinha então de 100 dólares né porque com o tempo não tem para onde correr para a mágica é essa negócio é tem que ter paciência tem que ter paciência e operando aos poucos para manter o seu dinheiro lá dentro não adianta você querer tirar dinheiro com 100 dólares e lá você vai querer alavancar aqui na primeira no primeiro erro que você vai com já quebra sua conta já bala seu psicológico aí você já não é pra mim não sei o que a cabeça já vem aquele monte de pensamento negativo né então isso é até prejudicial tá então operando baixinho você sempre vai operar tranquilo nossa se eu perder se der merda vai dar merda de cinco dólares seis dólares sete sete dólares eu vou ter mais a resta da minha banca para me recuperar a taxa de acertei alta tem que pensar dessa forma cara não tem jeito não adianta você só vai aumentar lote com segurança só você vai sentir isso com o tempo não tem como falar agora não vai ter ordens que você vai fazer mil pontos cara nossa se eu tiver centrado cara com lote cheio por exemplo meu deus daria mil dólares essa dor de corna aí sabe tenta não pensar dessa forma cara isso daí é prejudicial então é isso né tenta não pensar essa forma já coloca na cabeça cara vamos pagar o preço vamos ter paciência vamos pegar certinho vamos operar dentro do plano de treino que é esse esperando baixo ganhando consistência depois de meses é isso cara um médico ele não vai fazer cirurgia num paciente depois do primeiro ano de faculdade não vai tá então é tudo mais casa tudo é degrau por degrau não adianta querer atropelar se você quiser atropelado você vai quebrar conta em cima de conta vai ter que ficar tirando dinheiro do seu salário para colocar em dólares aqui dentro que não é nada barato então põe na cabeça é treinamento nós estamos treinando não estamos tirando dinheiro coloca na cabeça você que está com uma conta sem dólar entendeu que não tem erro isso aí vai até ajudar na sociedade de operar e tal porque não tem pronto correr velho a a maestria vai vir com o tempo é fatal bom eu deixei só esse conselho aí pra galera novato está começando qualquer dúvida deixe um comentário abaixo que você vai esconder e dá um joinha aí se gostou se não também pra mim saber se ele tá legal se tem que mudar alguma coisa e se inscreva aí que eu vou vir com mais dicas aí pra galera está começando também perdido então é isso aí pessoal desejo um sabadão de carnaval refleto de festa aí pra todo mundo e um abraço a todos aí se inscreva no canal aí e adiciona no facebook lá página vou colocar todos os contatos abaixo valeu abração